Você começa a música da Estação da Luz? Lá vem chegando o verão, no fim da Estação da Luz É o que for passageiro, coloque no mundo inteiro, derramando os seus atos Lá vem chegando o verão, no fim da Estação da Luz Com seu banco de chanteiro, coloque no mundo inteiro, derramando os seus atos E em todo o chamado verão, tão nobre é sua aquarela Com a cor, as vermelhas, a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Me fazem morena, nos olhos dela Lá vem chegando o verão, no fim da Estação da Luz É o que for passageiro, coloque no mundo inteiro, derramando os seus atos Lá vem chegando o verão, no fim da Estação da Luz Com seu banco de chanteiro, coloque no mundo inteiro, derramando os seus atos Lá vem chegando o verão, no fim da Estação da Luz Lá vem chegando o verão, tão nobre é sua aquarela Com a cor, as vermelhas, a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor, as vermelhas, a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor, as vermelhas, a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor, as vermelhas, a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Com a cor amarela, o verde dos mares, as cores da terra Pinto o chamado verão, tão pobre é sua aquarela Por as perfeiras, a ponta morena, verde dos mares, as cores da terra Viva que é moreno, para os olhos dela Pinto o chamado verão, para os olhos dela